Se não, tá... Deu um coice, tá igualando! Bicuda na cara, primeiro round vai para a orelha. Rapaz, acabou que a galera não viu o primeiro round. Vim a transmissão agora. Valeu, não vimos o primeiro round não, eu vi. É você, meu. Eu não vi. Cara, o fone começou pressionado e agora mudou totalmente. A Dini, né? A boneca justa. A boneca que todos nós odiamos desde que foi inventada. Tá lá, deu um abraço pro Gil. Ativa o hit. Quando o boneco toma esse close da câmera, ele ativa a barra de hit que tá embaixo da barra de HP. Vocês tão vendo que ela tá brilhando em azul ali? Nessa barra, você tem direito a dar um pouquinho mais de dano com alguns golpes. Você dá um pouquinho mais de dano, mas a vida é recuperável. Que é aquela vida que não fica totalmente vermelha, né? Não botou sai. E ganha um golpe especial que é a explosão de calor, o Hit Buster. Hit Buster. É, o Hit Buster é um... Que faz com que ele deu um bom dano, né? Ele dá um bom dano e volta o seu life, né? Que tava ali em cinza. Ele recupera tudo que tava grilhando. E aí, a graça do Tekken é essa. O chão quebra, a parede quebra, tem transição entre os cenários. E o Orelha tá aproveitando bem demais. Com a cabeça virada pro personagem, o Kongu não segue como a gente quer toda hora. Deu. Deu perfect no homem, Baton. É, rapaz, o Orelha aí não é porque é do meu time não, mas tá representando, moleque. Já abriu ela. Foi a chuva. Não, foi habilidade. Botou muita moral nessa primeira multa. Primeira multa para o Orelha. Agora o Fawane tem que correr atrás do prejuízo. Melhor de quantas? Melhor de três. É o FT3. Todo torneio é o FT3. Somente nas finais que vai voltar ao modo normal. Maravilha. Tá aí ensuicado. E o que seria o modo normal pra quem tá chegando agora, Baton? O modo normal é, enquanto tá nas fases eliminatórias, FT2. E na Grand Final, FT3. Eu tava com essa Nina, com cara de estudante, e tá me deixando doido. Eu sempre quero falar Asuka, mas é a Nina, velho. Caraca, eu também pensei isso. Ó, tem tão grave e fugiu. Existem maneiras bem fáceis de você entender como fugir de um agarrão. Quando a gente chama de grave é porque em inglês, como o pessoal costuma. E essa sequência de golpes é, inclusive, dando tiras, que foi o hitbuster da Nina. Caiu do chão, vai cair pingando, e o Fovone tá perdendo mais um round. Será que é só chuva mesmo, Baton? Mas a chuva em São Paulo tá perigosa, porque a movimentação do Doom Orelha no Rio tá límpida. Parece que o Fovone tá jogando debaixo da água e o Léo tá jogando no seco, né não? É, o Doom tá... Olha lá, meu olho de novo pra baixo. Olha a quantidade de vida que tá tirando esse dano, só dá um empurrão. Agora corre, tenta fazer um abraço carinhoso na Nina do Doom e escapa. O combo vem, o traço pra cima, segue bonito demais. O combo da Liri é maravilhoso, né? É de uma elegância de se ver. Porém, a raiva que vem junto é inexplicável. Pra quem não joga, só jogando pra entender. Um round e ganha pelo Fovone. Vamos para o quarto round. São dois rounds vencidos pela Nina do Orelha. E agora o Fovone com a Liri, com a sua roupa padrão. Já começa esquentando bastante e dando vários tapinhas bem irritantes. Mas isso ali, galera. Se dá tapa irritante, se dá chute... Opa, foi a parada de o suit, desviado. E em sequência vem draba, Bató. Ativou o hit, vai dar continuidade ao combo. Parou. Tem canal Hadouken, um golpe bem emblemático da Nina ali. É uma versão do Power Bomb. Lembrando aí que parece que o poder de recuperação do Fovone começou a ativar. Ele tem uma adaptação muito boa e parece que tá começando a fazer efeito. Sai a Jin, né? Começa apanhando e depois dá uma virada épica. Ou Sharinga. Sharinga. Tá lá. Combinho simples, corre pra chutar o cachorro e... Escapou. Ativa o hit novamente do Moreira. Agora ativa também a Nili do Fovone. O Fovone hoje é o boneco em destaque. O Chaves tá aposentado. Tem a batida de pouco no Tekken 8. O Sapspoke, infelizmente, ainda tá sem o jogo. E nós temos o Fovone dominando o cenário com bom destaque. E estamos vendo que o Orelha não fica pra trás. Perdendo a sua primeira partida agora, Bató. É, não. O Orelha... Lembrando que o Fovone mesmo respeita bastante o Orelha. E é um grande jogador na cena. Vamos lá nos dois, competindo sempre em alto nível. Esse cenário é muito punitivo, tanto pra Nili quanto pro Fovone com a Lili. Porque por conta de tantas quebras de chão e de parede, você acaba tendo uma exposição muito grande a ficar apoiado por muito tempo. Então, quem começa dominando a partida tem muita vantagem. Certo? Certo, lembrando aí também que esse Tekken 8 aí proporciona pra gente uns combos estilo Madras Capcom. Eu quero continuar batendo, eu quero continuar batendo e só sobra um restinho de vida, mas... É isso aí, vamos só trocar de boneco no meio do combo. Só falta isso. Aí é Tekken Tag. Tá, saudades. Vamos lá, primeiro round vencido pelo Orelha. Muito bem. E o Fovone não jogou mal também, é que o Orelha conseguiu pegar mais trechas, como essa primeira agora, tá colocando no canto. Bató, na sua opinião, ter paredes em Tekken é um erro ou um acerto? Depende de quem tu joga e depende contra quem você joga. No geral, eu gosto bastante de cenário de parede. Ele evita que você fique fugindo, então foi um acerto no jogo assim. A migração do Tekken 7 pro Tekken 8, eles quiseram mitigar esse problema. Porque a galera jogava muito andando pra trás e os cenários sem parede te deixam ir até muito longe. E evita muito contato. Nesse Tekken 8, eles estão focando muito no jogo ofensivo e estão importando o cenário. Ele te motiva a fazer isso. E agora os jogadores caem pra outra dimensão aqui, Bató. Vai pingando de cenário em cenário. O chão é de vidro. E eu odeio esse estágio porque o chão só quebra quando é com as minhas costas. Vantagem da orelha, mais um ponto vencido. Continua aí, Bató, desculpa. Não, não, tranquilo. Mas, continuando. E eles estão focando bastante no visual agora. Tipo, pra dar emoção pro espectador. Então, eles têm que botar o jogador cada vez mais próximo e com mais ferramenta de ataque. Por isso que tá assim, um jogo frenético. Não seria interessante uma mecânica tipo de ring out ou de choque como tem no Dead or Alive 2? Eu achava a melhor mecânica, por sinal. Você tinha uma arena de choque ali e saía do quadrado principal se você era jogado pra longe. Era muito bom. Eu acho que no Tekken não ia ser muito bem visto, não. O ring out, a gente tem uma galera que joga Tekken e joga Soul Calibur ao mesmo tempo. E uma das maiores reclamações é essa. Então, eu não sei se seria um atrativo pra galera do Tekken. Ou que mandaria o pessoal que tá acostumado embora. É que hoje o Soul Calibur virou uma bagunça, né? Infelizmente, o último Soul Calibur, a Nanco, não acertou a mão. Mas eu sempre joguei muito Soul Calibur. Era um dos meus jogos preferidos. E eu sempre fui especialista em fazer ring out. É por isso que eu tô chorando. Eu posso concordar com você que era a minha especialidade também. Eu joguei Soul Calibur 4. E não tem problema com ring out. Mas a galera que tomava reclamava bastante. A galera reclamava que gastava ficha pra perder em 15 segundos. Não é? O pessoal me odiava no Soul Calibur 1. Porque tinha fliperama do Soul Calibur 1 em Santos, por incrível que pareça. Porque é impressionante. É muito mais limpo do que na minha transmissão. Não, mas... E olha que eu... Essa placa que eu tenho é só a placa de 1080. Tem a placa 4K que estaria lindão agora. Começando agora mais um round. É conosco agora a batossar a Eliezer com eles. Com os feras na tela. Eu como tô olhando o seu compartilhamento, eu perdi as contas. Um pouco a carne, desculpa aí. Tranquilo, tá 2x1 colônia. Tá, 2x1 colônia. Virou, hein? Como falaram aí no chat, o colônia ligou a minitor. Parou de chover lá dentro da casa dele. Parece que não. Tá, tem aquado no canto. Esse cenário do vulcão, ele é perigosíssimo. Porque no canto você voa demais e eles estão no canto. E qualquer um pode voar. Primeiro ponto pro Orelha. Tá com sidestep em dia, como o pessoal do chat também tá reforçando. O batom sidestep que é uma mecânica que se você quiser balteito como eu faço, você só apanha, ao invés de sequer tentar defender. Mas o do Orelha tá super em dia, né? Não... O Orelha está um pai. Foi lá o que eu tava olhando. Eu tava olhando a luta aqui no monitor. Eu tava, caralho, o Orelha tá jogando muito. Até passou batida de chamada. Lembrando que o Polone aí, por muito tempo, foi o garoto propaganda do canal das F3. E é esse canal que vos fala. Ele jogava direto aqui na época de Tekken Tag 2. E ficava, não, bota aí uma livezinha pra eu jogar. Já é, demorou. Vambora. Cara, uma pena eu não ter pego a liveca do Tekken 2. Do Tekken 2, porque eu fiquei muito longe dos videogames dessa geração. Trabalho e falta de dinheiro. A máxima do brasileiro, trabalhar pra não ter dinheiro. É isso aí. Você trabalha pra pagar conta. Dois a dois. Dois a dois. Trabalha pra pagar conta. É a máxima do Brasil, né? Exatamente. É por isso que você tá longe daqui e faz muito bem. Quem tiver a oportunidade de sair do Brasil, saia dos que morra. É aquele negócio. Como eu falo, tem vantagem nesse tipo de vantagem. Mas vambora pra luta. As vantagens são maiores. Não penso. Corre pra abraçar e safa do abraço. Cara, a Nina ficou bem forte depois dos últimos updates, né não? Não, a Nina realmente é um... Eu nunca vi uma versão de Nina fraca. Falando a verdade é essa. A do Tekken 3 era fraca. Não, a do Tekken 3... Faz tempo, eu sei. Ela era fraca. Não era fraca, mas também não era... A Ana era muito melhor. Se fosse pra jogar com uma garota, a Ana era a melhor do jogo, na minha opinião. Não, não. A Nina era mais forte que ela. Tekken 3 não era mais forte que ela. Estamos bêbados, não é possível. E a turma de mão. Chiquei isso. Match point do orelha. Match point com muita autoridade, vamos dizer assim. Um ponto, um ritmo alucinante. Cara, nenhum arremesso entrou nessas cinco partidas. É ninho, perme! Aparou o ataque. Três avançinhos ali com o som. Virou a estrada. A sua orelha tá apanhando que nem doido. É agora que brilha o Polone colocando pressão no canto. E já era pra jogar o orelha pro canto, não. Tá esperando bem a vida. Tenta dar o power bomb mais uma vez. Não encaixa o seu laduco. Corre pro carrinho. Carrinho não, bicho. Dá carrinho não. Vai ter o golpe a parado. E o Polone mantém-se vivo na disputa, Batu. Rapaz, é o que eu falo. O Polone é perigosíssimo. Se a gente não mata ele rápido, ele volta mais forte. Olha lá. Só um tapão. Tirou 30. Não, 25% da vida. Um quarto com um tapa. Pegou o encounter bonito. Ativou o hit. Vamos ver. On fire o garoto Spobone. Vai fugindo a galhão mais uma vez. Dá pra perceber pela animação quando eles fogem, tá, pessoal? Ih! Tomou! No canto! Tá perigoso! Vai colocando muita pressão. O Polone vai plantar de lado. E não teve muito bem a parado. Vai recuperando a vida. Vai poder... Olha, vai dar o rei de arte. O primeiro rei de arte que nós fizemos aqui. E fuzilada essa Lili que todos nós odiamos. Eu sei que muita gente tem vontade de fazer isso na vida real. Mas a Lili não existe, meus amigos. Vocês vão ficar só na funcidade. No polar levantada e zerou o ângulo ali. Muito bom. Último round da última multa. Batu sai. O que que se aprontou aqui pra essa live? Que bonito começar assim. Rapaz, essa aí é a luta. Essa luta tá top. Como o Gilmar falou ali no chat, o pacto foi ativado. É como a gente fala que o Polone... O jogo não quer que o Polone perca. Literalmente. O primeiro agarrão que entra e, como você disse, o jogo não quer que o homem, o cara, o bicho, venceu a orelha com uma virada que ninguém apostava. Mandou muito bem, Polone. Mandaram muito bem aí os jogadores. Que exibição de gaba poderia...